Uma perda considerada repentina. Após uma trajetória marcante no esporte piauiense, Cesarino Oliveira deixou suas marcas e lacunas, expressas por colegas e amigos do futebol. É lamentável para o futebol do Piauí, é lamentável para todos nós, fazendo parte dessa amizade do César, haja vista a pessoa que era o César em Teresina, na educação física, como professor de educação física, no futebol, como jogador, foi vice-campeão brasileiro, sub-20, foi presidente da FAGEP hoje, foi treinador de Flamengo, foi treinador do Piauí, foi treinador do Alspost, foi jogador de futebol nesses times também. Então assim, foi vice-campeão por vários anos na Federação de Futebol, diretor da Federação de Futebol por vários anos, jogou futebol em salão, foi treinador de futebol em salão, então o César tem uma história no futebol e na educação física do Piauí, por essa passagem dele, e aí infelizmente, com apenas 63 anos, a gente se tomou de surpresa numa situação dessa aí. Além de títulos locais, Cesarino colecionava conquistas no futebol nacional. Foi chefe da delegação brasileira em 2013, em amistoso da seleção de Felipão, contra o Chile, em abril. A mesma experiência teve na seleção de Dunga, em novembro de 2014, na partida entre Brasil e Áustria. Como presidente da Federação de Futebol do Piauí, teve papel determinante para o crescimento da modalidade no Estado. Mais recentemente, estava também se destacando no futebol nacional, participando da administração da CBF, junto ao alto comando da entidade. Então, uma caminhada de muitas realizações, de muita importância, de muitos serviços prestados ao futebol piauíês. Um esforço reconhecido por pessoas que acompanhavam o trabalho do esportista. Cesarino era um apaixonado pelo esporte do Estado do Piauí. Não só o esporte profissional, como o amador, como o presidente da Federação. Estava fazendo um trabalho de reerguer o nosso futebol no Piauí, que nós sabemos que estava passando pelo momento difícil. E ele trabalhando sem a estrutura financeira, fazendo o que pode, melhorando o campeonato, dando uma nova estrutura ao esporte. Uma lacuna que se abre, que não tem ninguém que possa ocupar o lugar dele. Então, a gente fica profundamente entristecido e pega-os de surpresa. Algo tão rápido, imaginávamos que não era algo tão grave. Então, a gente lamenta profundamente o falecimento do amigo e a perca desse grande representante do futebol piauíense. Nas redes sociais, uma série de homenagens. Admiradores e diversas instituições publicaram manifestações de lamento e condolências. Contemporâneos lembraram da história de vida de Cesarino. Ficamos de susto quando soubemos do problema de saúde. Infelizmente, veio a óbito. Mas é assim mesmo, a vida tem essas coisas. A gente vai rezar pela alma dele. A família pouco se manifestou à imprensa e restringiu a gravação de imagens do velório. Muito solidário, muito humano, muito amigo, muito fiel às suas origens. Muito fiel às suas origens. Muito solidário.